Se meu novo de qualidade é automóveis binário, duas lojas, uma no bairro Iriniu e a outra aqui em Piraberaba com muitas ofertas alemão, bom dia! Bom dia Fábio, bastante ofertas para vocês a partir de agora. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta no automóveis binário, tem para vocês de Ford K, é o modelo ESEL 1.0 2017, ele é completão por apenas R$ 39,8 mil. Eu disse, R$ 39,8 mil e o melhor, eles enviam para você o veículo para qualquer parte do estado catarinense, é só mandar mensagem no WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, Kia Soul, este aqui é o meu automático motor 1.6, ele é completão, R$ 2.010 é o ano, por R$ 33,8 mil, apenas R$ 33,8 mil, agora olha só este Peugeot, é um R$ 308 mil, este é um 1.6 mil, ele é completão, este é um 2013, por R$ 35,8 mil, apenas R$ 35,8 mil. É automóveis binário, uma loja no bairro de Lirinho, em Joinville e a outra no distrito de Piraberaba, com ofertas incríveis para você. Mais uma, Renault Sandero 1.6, este é completão 2015, é o modelo Expression, por apenas R$ 34,8 mil, eu disse R$ 34,8 mil, agora olha só esta picape. Ford Ranger, está impecável, 2015 é o ano, com apenas 39 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano, por R$ 75,8 mil, só R$ 75,8 mil, agora olha só este Renault Logan, este é um 1.6, ele é completão 2013, por R$ 26,8 mil, apenas R$ 26,8 mil, agora para fechar as ofertas, do automóveis binário, nós preparamos para você, esta Montana LT 1.4, ela é completa 2015, com apenas 42 mil quilômetros rodados, por R$ 34,8 mil, só R$ 34,8 mil, e quem comprar aqui, ganha também um café colonial, para o casal, é só fechar negócio, aqui numa das lojas do automóveis binário alemão. Com certeza Fabio, tem mais de 80 ofertas para vocês. Muito bem, quer um semi-novo de qualidade, com preço de promoção? Então vem para o automóveis binário, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Obrigado! Obrigado.